O Carlos Cardoso lamenta que os governantes não os ouçam a eles. As escolas superiores da educação decidiam suspender a atividade durante 12 minutos num protesto contra o ministro. Foi o tempo de duração da entrevista de Nuno Crata ao telejornal a meados de dezembro. Na altura, questionou a qualidade dos licenciados dessas instituições. Desculpe, desculpe. Viam fazer todos aquilo que eu fiz, rasgar a prova e sair da sala. Provas rasgadas, protestos em dia de avaliação de conhecimentos e capacidades dos professores, seguido por esta entrevista. As escolas superiores de educação e as universidades têm características diferentes e têm critérios de exigência muito diferentes. Mas isto passa-se o mesmo. A sua dúvida incide sobre os licenciados das escolas superiores de educação. A minha dúvida, neste caso concreto que eu estou a falar, que é a preparação, incide sobre as universidades. Então não faria sentido. Foram 12 minutos de entrevista. O tempo que cerca de um mês depois as escolas superiores de educação pararam em protesto. Todas as escolas tinham pedido ou um pedido de desculpas ou para apresentar os factos que pudessem comprovar as suas declarações. Declarações que afirmam ser preconceito. Não só são infelizes, como são muito graves no momento que vivemos e revelam um preconceito que do meu ponto de vista, sendo possível que todas as pessoas tenham, o Ministro da Educação não é aceitável que tenha e muito menos que o revela. Palavras que sentiram como ofensa. Isto doeu no fundo. O Ministro não pode manifestar desta forma, tão sem suporte, uma opinião, sem pensar que ao mesmo tempo vai provocar graves lesões. Os cursos que nós temos são acreditados pela agência que os avalia e, portanto, se assim for, há qualquer coisa de errado. E essa qualquer coisa de errado é, de facto, uma ofensa efetiva em relação aos estudantes que foram formados pelas escolas superiores e aos estudantes que estão atualmente a estudar nas mesmas. Admitindo ainda, porventura, que elas tivessem algum fundo de verdade, acho que a responsabilidade da tutela será criar condições para melhorar a situação e nunca para criar um eventual desprestígio público que nada terá de bom. Ainda esperam um pedido de desculpas por parte de Nuno Crato. Até lá os protestos vão continuar para mostrar à sociedade o papel que estas escolas desempenham no país.